Bom dia de novo. Vamos então dar início ao seminário Fronteiras do Geográfico e Imaginário. Desde logo, a pontualizar aqui um aspecto que me parece interessante. Esta temática foi estabelecida entre os organizadores numa cronologia pré-pandemia. Considerávamos que, possivelmente, a palavra fronteira estava a ser apropriada de uma maneira muito dispara. Muitas vezes, esse sentido de pluralidade não era propriamente assumido, na medida em que estávamos perante um processo de globalização que, teoricamente, anularia realmente essas fronteiras. E também é verdade que toda a gente tem consciência que a palavra fronteira tem múltiplos significantes e múltiplos significados. Mas o que é certo é que, nas últimas décadas, aqui na sociedade geral, a global, construiu-se muito a imagem de estaríamos num mundo sem fronteiras. E foi algo que realmente nos pareceu interessante, então, se era possível, ou se era possível, antes da pandemia, se estaríamos, efetivamente, num mundo sem fronteiras. Ou o que é que isso seria nos mundos sem fronteiras. Porque também percebemos que a palavra, que continua a dizer que tem plurissignificações, desde logo, de atração e de repulsão, mas o que é certo é que, em certos contextos, a palavra fronteira assumia quase um caráter muito negativo, uma carga negativa. E até qualquer coisa que não se pudesse falar ou perder a inconsciência, realmente, é essa realidade. Claro está que temos muitíssimos tipos de fronteira, ao longo de milénios, do que foi realmente aqui a nossa constituição, aqui no planeta, enquanto uma sociedade. Mas, realmente, colocou-se e coloca-se este assunto. Nos primeiros tempos, com estes fenómenos todos, como a globalização, as novas tecnologias, as mudanças climáticas, os contactos, entre aspas, civilizacionais, que, geralmente, criam novas fronteiras de guerra, de desânimo, de fome, as fronteiras subtis, económicas, tudo isto significa que estamos muito longe da destruição, ou, pelo menos, do esquecimento, da palavra fronteira. É evidente que nós, aqui, no caso da Penínsia Ibérica, temos uma realidade histórica que há que ser salientada, que, aliás, muitos de nós vão ser tratada, que é o facto de termos a fronteira política mais antiga da Europa, não significa que seja... Inclusive, até se diz, ainda há poucos dias, houve uma cimeira ibérica na cidade da Guarda, em que, creio que alguém comentava que, bom, somos mesmo a fronteira política mais antiga da Europa, porque a muralha da China não foi uma fronteira para dividir, foi uma fronteira, simplesmente, para afirmar. Bom, mas isso aí será, realmente, um assunto que, depois, os historiadores e os colegas historiadores, os colegas mais antropólogos, poderão, efetivamente, depois, focar neste seminário. Dizer, também, que seminário significa, pura e simplesmente, sítio onde há sementes, e o que nós achámos é que era importante, pois, criar aqui uma sementeira de opiniões, relativamente a esta palavra, cuja história de Portugal e de Espanha está tão interrelacionada, mas que, também, a história, no sentido geral, de outras partes do mundo. O que é que será a América do Sul sem a grande fronteira do Norte, ou o que é que será, hoje, os problemáticos das fronteiras, por exemplo, do Médio Oriente, que, infelizmente, ainda estão tão vivas e tão ativas, ou tão quentes, se quisermos fazer a dualidade entre coisas frias e coisas quentes. Mas há que dizer, realmente, que este assunto partiu, essencialmente, de uma leitura atenta que fizemos, de um texto do Marco G., está incluído na Comunidade Ilusória, onde ele, efetivamente, quando trata da paisagem do encontro, chama a atenção que a primeira fronteira é o horizonte, e que o que será importante é que não devemos ansiar a um mundo sem fronteiras, senão a um mundo que tem que confirmar essas próprias fronteiras, em que todas as fronteiras estejam, efetivamente, presentes, mas que tenham a seguinte característica, é que não sejam, propriamente, fronteiras de divisão, mas sejam, acima de tudo, fronteiras de comunhão. São fronteiras de modulação, são fronteiras de respeito, são fronteiras não, propriamente, de integração, mas, acima de tudo, que sejam fronteiras que sejam sempre purosas, que é algo diferente da extinção total da fronteira. Portanto, isto para dizer que, para nós, a fronteira já não é uma metáfora, ou uma poética, ou, se quiserem, inclusive, uma ilusão, ou algo do passado. Nós, aqui, que fomos educados uma geração na Europa sem fronteiras, afinal, pelos vistos, agora passam uns anos, e todas as dinâmicas económicas pós-pandémicas da Europa é, outra vez, reverter todos os investimentos públicos a favor das fronteiras, e, portanto, pareceu-nos que este assunto não está tão esquecido como poderia, aparentemente, parecer. Portanto, acima de tudo, quem faz as fronteiras são os homens, são as comunidades, e há que não esquecer que nós estamos, provavelmente, dentro das nossas fronteiras pessoais, ao fim e ao cabo, a gente sabe que somos a soma das nossas fronteiras ao longo da nossa vida. Podemos, efetivamente, querer estabelecer pontos, ou não querer estabelecer pontos. E, nessa base, tivemos em consideração aqui o Dr. Miguel Nascimento, que tem sido um companheiro já de longas décadas, onde todos nós nos transformamos, ao fim e ao cabo, em transfronteiriços conscientes, transfronteiriços. Nós já não tivemos, propriamente, vivemos um pouco, no final, nesses anos tão esperançosos que foi a anulação da fronteira controlada, vigiada da fronteira luso-espanhola. E dedicámos-nos a fazer uma coisa durante os últimos tempos, temos sido, ao fim e ao cabo, contrabandistas, ou novos contrabandistas, por assim dizer, de projetos, de sonhos, de interligação. Ao fim e ao cabo, se vendemos muito essa ideia de ponta fronteira, também é uma possibilidade para que construímos ponto. E, assim, eu passava a palavra aqui ao Miguel Nascimento, que nos dá prazer estar aqui entre nós, para também nos contar a sua experiência, do que tem sido um raiano, que, periodicamente, e quase também, aliás, a fronteira com toda a gente sabe, tem os seus rituais próprios, portanto, nós, periodicamente, cumprimos o ritual, já com outros significantes, é certo, já sem medos, também é verdade, como foram os nossos pais, mas sempre com grande esperança que, ao lado está a diferença, e que também a nossa presença se faz com o outro. E é muito importante, para sermos alguma coisa, confrontarmos e olharmos para o outro. Miguel, se quando quiseres, contei a tua experiência aí na fronteira luso-espanhola. Muito obrigado, Pedro. Bom dia a todos, a quem nos segue neste Congresso SOPA, que acontece em tempo de pandemia, de forma presencial, como aqui estamos nós, no Museu Arqueológico Municipal do Fundão, e também no espaço, na geografia do espaço cibernético, se assim podemos dizer, ao alcance de um clique e em segurança para quem nos possa e queira acompanhar. Eu, naturalmente, quero agradecer o convite que me formularam para estar aqui, nesta conversa informal sobre a fronteira, esse tema tão apaixonante e que nos é tão caro em função da experiência, de alguma experiência de vida que temos e que vamos tendo, sobretudo à medida que os anos passam, e desse cruzado de fronteira de um lado para o outro, agradecer, Pedro, esse convite e, naturalmente, dar os parabéns, em primeiro lugar, à Associação Underground, por ter a resiliência e a capacidade de fazer viver ou reviver este Congresso Sopa e fazer com que ele atravesse estas fronteiras todas, não só de Portugal e Espanha, mas também do nosso espaço lusófono e da América Latina, que é muito importante nos tempos que correm nós conseguirmos ter essa união. e é preciso alguém que, de forma absolutamente desinteressada e apaixonada, consiga fazer reviver estes projetos e isto é um sinal de esperança também, portanto, os meus parabéns à Associação Underground e depois, naturalmente, à Câmara Municipal do Fundão, que, a partir aqui do Museu, consegue centralizar a cidade do Fundão, o Conselho do Fundão, neste espaço ibérico, como tem feito tantas vezes com outros projetos reais e virtuais que têm acontecido. Uma palavra especial ao museu, à direcção do museu, ao doutor Pedro Salvado e aos técnicos do museu, porque eu sei as dificuldades inerentes à realização de um congresso desta natureza, a logística que é necessário montar e a capacidade de, resiliente também, para se ultrapassar em problemas que, naturalmente, acontecem na montagem de um congresso desta natureza, de forma presencial e virtual, especialmente se nós repousarmos o nosso olhar no vasto programa, no intenso programa que estes três dias de congresso representam, há um trabalho por trás muito significativo que é preciso aplaudir e incentivar para continuar. Dito isto, parecem palavras de circunstância, mas são verdadeiramente sentidas e eu só consigo dizer coisas que saem do coração e, naturalmente, os meus parabéns a todos por este magnífico trabalho que estão a realizar. Já se sabe que as questões de ligar o presencial com o online, os diretos, há sempre estas circunstâncias e coisas que, eventualmente, podem não correr tão bem, mas o que interessa é afirmar o caminho e, ao afirmarmos todos esse caminho, estamos de novo a posicionar a fronteira no centro de um futuro com mais esperança do que aquela que vivemos hoje em tempos de pandemia. O Pedro Salvado, aliás, de forma brilhante, como sempre, fez aqui uma introdução sobre a questão da fronteira. A fronteira que é um horizonte, um horizonte que nós vivenciámos tantas vezes ao passarmos de um lado para o outro. Curiosamente, num termo engraçado de contrabadistas do novo tempo, de um tempo não da procura dos caramelos como faziam as gerações anteriores à nossa e nós ainda hoje vamos rebuscar a história dos caramelos de fronteira que significa um tempo que foi a afirmação dessa lógica de fronteira como um muro onde é preciso parar, é preciso questionar, é preciso que alguém nos questione para se passar para o outro lado, onde naturalmente dificuldades de dois países colados viviam em tempos de ditadura e havia naturalmente a fronteira da afirmação desse espaço de visão de separação onde as pessoas naturalmente iam à procura de coisas que apesar da história correr em comum estavam mais abertas e mais avançadas do lado espanhol do que do lado português e portanto havia esse caminho a que todos conhecemos pelo menos as pessoas da nossa geração se ir à fronteira fazer compras as compras que existiam as compras que não existiam os produtos que vinham de lá para cá de forma dissimulada as histórias todas que há por essa fronteira vigiada militarizada se assim podemos dizer e a partir daí começa apesar dessa dificuldade e desse contexto histórico ou político muito difícil começa e se me permitirem esta introdução até de caráter mais pessoal começa a minha paixão pela fronteira é que eu já contei isto já escrevi isto várias vezes uma tia avó minha que ia frequentemente à fronteira nessas aventuras nessas excursões que as geografias aqui da beira interior faziam traziam-me coisas que ainda hoje estão na minha memória e em tempos de dificuldades a primeira bola de futebol que eu tive jogo eu travinho de Salamanca e essa bola era depois partilhada com os meus amigos os meus colegas de equipa e tínhamos uma bola para todos partilharmos e desde sempre fiquei com um amor enorme essa minha tia avó que ainda hoje felizmente está viva com os seus 92 anos mas com todas as memórias que ela me trazia os chocolates as pequenas coisas mas que significavam muito nesse tempo a minha paixão pela fronteira começou exatamente aí depois quando nos conhecemos no início dos anos 90 cruzámos as nossas experiências que eram diferentes na lógica da fronteira por um lado com a televisão espanhola que foi fundamental num momento em que em Portugal só tínhamos RTP com os seus dois canais e tínhamos depois mais dois com a TVE1 a TVE2 para além disso tinham já programas com alguma abertura e essencialmente o futebol para quem gosta de futebol tinha na televisão espanhola um espaço imenso de transmissão de jogos de futebol e daí também a relação da televisão com os programas icónicos que ainda hoje nos relembramos deles a familiarização com a própria língua que tornava mais fácil para nós do que para os espanhóis que do ponto de vista às vezes da comunicação têm esse ouvido mais duro para falar português a nossa língua reconheçamos que não é de fácil assimilação e nós conseguimos ter essa facilidade e daí esses corredores de uma forma ou de outra quer das referências afetivas emocionais quer o trabalho notável que a televisão espanhola fez durante essas décadas permitiu-nos assimilar também um pouco e compreender melhor esta cultura que estava do outro lado de lá do muro a partir de 92 com a afirmação do caminho da construção do espaço europeu a liberalização das fronteiras entre Portugal e Espanha a livre circulação das pessoas e dos bens perdeu-se um pouco esse mistério do contrabando que foi que já lá vamos perdeu-se um pouco esse mistério mas ganhou-se outra liberdade outra capacidade de nós construirmos em liberdade esse futuro que pode ser e deve ser promissor mas que ainda não é porque verdadeiramente ainda não estamos libertos da clausura em que nos enfiaram ou condicionaram ao longo de uma história muito longa e essencialmente ao longo de quase 50 anos de ditadura onde de facto esse muro foi construído eu quero dizer o que é com isto a fronteira é uma linha geográfica é uma linha que separa dois estados que se atravessa de forma livre com as exceções que agora temos como o Pedro disse bem das liberdades perdidas do tempo da pandemia por questões naturalmente de saúde mas essa linha que se atravessa e que é livre tirando esta circunstância existe de uma forma intensa e a um nível psicológico que não permite outro tipo de saltos que já devíamos ter dado quer de um lado quer do outro para a afirmação do espaço ibérico dentro do espaço europeu e depois da fortíssima ligação Portugal e Espanha têm ao espaço lusófono à América Latina podendo a partir dessas duas ligações históricas e afetivas afirmar-se no mundo como uma ponte de ligação de todas as fronteiras todas as civilizações da afirmação da língua da portuguesa da castelhana deste território que é comum na construção de iniciativas ora nós temos projetos em comum os próprios fundos comunitários o PocTEP o Interreg primeiro o PocTEP numa linha de afirmação da fronteira de norte a sul de Portugal criaram condições para a realização de muitos projetos comuns que inicialmente foram somatórios de projetos sem existir uma verdadeira transversalidade na lógica do próprio funcionamento quer das iniciativas quer desses projetos que foram pagos com fundos europeus passámos muito tempo numa fase que nós também vivenciámos de reafirmação das fronteiras e deste caráter transfronteiriço a partir da gastronomia portanto houve sempre de um lado e do outro da fronteira muita troca exatamente muita troca de almoços de jantares e bem de conhecimento do outro lado mas nunca se saltou ou saltou para ser justo de uma forma muito tímida para a construção de um futuro que permitisse rasgar horizontes no sentido de Portugal e Espanha a partir da fronteira ter outra perspectiva e outra esperança em relação aos dias que virão e portanto uma coisa muito simples como nós pensarmos hoje para quem não tem viatura própria ir a Salamanca aqui ao lado em transportes públicos é uma odisseia demora muito tempo quando através de uma viatura se faz uma hora e pouco apanhar vários transportes desde desde a linha a linha de caminhos de ferro está em bom ritmo mas está interrompida ainda a ligação da Covilhã à guarda e se nós pensámos que no século XIX essa linha fazia-se com regularidade e portanto nós estamos no século XXI se olharmos para a ligação de transportes a vários níveis desde o transporte rodoviário a outro tipo de transportes para além das condições de cada um para fazer esta travessia simples não há uma verdadeira ligação de transportes públicos e é preciso incrementar isso as próprias linhas estratégicas a nível de um plano ferroviário e rodoviário demoram muito a ser concretizadas nós estamos com a esperança agora que o IC31 possa configurar-se numa realidade mas já se perderam décadas desse trabalho que podia ser agarrado a partir desse eixo que ligava naturalmente todo o litoral de Portugal à fronteira com Espanha passando aqui com este braço por territórios que precisam como de pão para a boca se me permitirem a expressão dessa ligação rápida quer à A23 quer à geografia espanhola como são territórios como Idanha Nova o Conselho Penamacor que beneficiariam muito com o IC31 e nós também podemos dizer de uma forma clara quando há investimentos que custam milhões ao erário público todos temos que beneficiar com isso e certamente a geografia espanhola beneficiaria muito com essa capacidade de chegarmos rápido eu quero dizer com isto que dos maiores avanços que temos feito em termos de colar projetos no bom sentido fazer avançar projetos no verdadeiro sentido é precisamente a área cultural a cultura tem sido pioneira e tem sido o garante deste caminho de ligação das duas fronteiras e de afirmação de caminhos conjuntos porque nós temos dificuldades comuns temos vantagens comuns temos diversidades culturais como o Pedro dizia bem não se trata de um país querer de alguma forma aculturar o outro e vice-versa embora o presidente do ICOM nos tenha dado aqui uma lição muito interessante sobre essa matéria julgo que é por aí afirmando identidades distintas mas com caminhos comuns que nós podemos chegar facilmente ao futuro a fronteira para além e para resumir aqui para terminar aqui esta minha primeira intervenção a fronteira para além de ser um lugar extraordinário de imaginação de imaginários de construção de muitas identidades troca de saberes e de sabores o que for deve representar para nós que acreditamos no futuro que acreditamos em Portugal que acreditamos a Espanha um espaço de construção e de afirmação desse grande colosso que é a Ibéria no espaço mundial Obrigado Miguel por nos ter aqui introduzido aqui nas nossas fronteiras portanto foi uma aproximação ao facto de fronteira isso aqui desta região aqui de Portugal e concordo contigo realmente o Marco já tinha mesmo dito que a primeira fronteira é o horizonte Sim, olá bom dia a todas ouvidas não? Sim Primeiro de tudo agradeço imenso o convite para participar neste congresso de socialização do património agradeço também as instituições a Câmara Municipal do Fundal ao Pedro Salvado que está a fazer um trabalho ótimo no museu local vou procurar partilhar a minha apresentação aí veja só está cargando sursa ok agora vou falar vou falar vou falar en castellano porque eu vivim a primeira parte da pandemia daquele lado da fronteira da Galiza bem minha apresentação retoma essa novela maravilhosa de Saramago Sem permissão da morte em essa novela o 1 de enero desapareceu a morte e em nosso caso o 13 de março desapareceu o mundo que conhecemos e desapareceu sobre todo a movilidade nos obrigou a deixarnos de mover por o território o interessante é que a noite do 13 de março me vi na estación de Oriente em Lisboa com outros compatriotas cogendo o último autobús hacia territorio espanhol había me recordo chicas andaluzas extremeños galegos era increíble como en esas eu havia ido a Lisboa un lunes tinha reuniones se foi cancelando todo pouco a pouco e entramos en uma dinâmica totalmente desconocida então o viernes foi um pouco essa última huida entre o estado de emergência o estado de alarma entre dois países é a dizer é uma situação inédita para um investigador como eu neste caso porque ao final acabé formando parte do meu próprio objeto de estudo é a dizer eu no ano 2018 inicié com o Wibames como eu um projeto arqueológico para estudiar os paisagens da guerrilla na Raya seca na Cambedo da Raya esta é uma fotografía com Antonio Serra de Cambedo da Raya de Vilares da Raya precisamente na frontera um pouco de maneira jocosa era algo que teníamos totalmente superado e o incrível é que dois anos depois a frontera estava cerrada aí com bloques de hormigão era como uma pesadilla territorial somos parte de uma generação que como se disse antes temos participado de todo esse mundo da Europa sem fronteras da União Europeia do tratado de Maastricht Schengen e como na cuarentena nos encontramos com este novo mundo parcelado no qual as fronteras voltavam a estar cerradas isto realmente impresionante conocemos como se foi configurando a Raya Seca os tratados de amistade entre os dois países a mediados do siglo XIX como houve estes povos promiscuos que cambiaban de lado os estados nunca vieron com muito bons olhos este tipo de comunidades fronterizas este tipo de entidades e o que era alucinante que estábamos vendo no ano 2018 hemos reconstruído un pouco as rutas que seguían estes guerrilleros antifranquistas hemos excavado abrigos rocosos incluso na Serra do Morico e como estes guerrilleros seguían as rutas de paso prehistóricas desde o neolítico e son as mesmas rutas que seguían os estraperlistas e os contrabandistas entón en ese momento a comunidade local estava moi interesada en poner en valor algo que nunca perdiu seu valor e de hecho se reactivou precisamente nestes meses pasados é a dizer como os caminos do contrabando que parecia uma coisa que havia que musealizar que já não estava activa no presente que era um recuerdo de um passado que aportou riqueza a estas comunidades sempre resistentes contra o Estado pois em cuestión de meses vemos como esses caminos eram toda uma tecnologia é a dizer um saber fazer então eu me vi a tesitura aquella noite de que se falava esse autobús que ia cruzar o Miño chegaria de alguma maneira a Chaves e graças a este trabalho de arqueologia do passado reciente e a nossos contatos por menos conocí alguns pasos para passar ao outro lado é a dizer isto que parece unha broma que é a verdade não está e a que se planteou os ponentes anteriores comentaram algo muito interessante é a dizer até que ponto desapareceu do imaginário e da realidade o conceito de fronteira este investigador cabanagem este é um artigo que publicou na revista Geopolítica em 2011 ele fez o trabalho de campo na frontera na frontera na final dos 80 no 90 uma realidade muito diferente ou não tanto da atual e ele escreveu o seguinte a desaparición completa dos controles fronterizos e de qualquer marca visible de división não suposto a desaparición da frontera mental oito siglos de história não desaparecem da noite a manhã e cada unha das nacionas estado é a primeira fuente de segurança autoridade identidade e lealtade para seus cidadãos ao perguntar a um homem de um de aqueles povos galegos de la raya o que pensaba dos cambios que havia traído a seu povo fronterizo na Europa sem fronteras depois de Schengen pensou por um momento e depois repitindo cuidadosamente as palavras replicou se pode quitar a porta pero se queda o marco explicou que ele pensaba que o tempo que não houvesse nenhuma diferença entre um lado e o outro tardaria muitos anos en chegar a lo mejor cien anos ou mais ou nunca e isto é o que me parece interessante a arqueologia a sido unha disciplina que desde finales dos anos 80 por menos no contexto ibérico é unha evolución daquela arqueologia espacial funcionalista como os estudios de paisaje tamén se empezaron a centrar nos estudios dos territorios o territorio é un concepto evidentemente político e como as fronteras aparecieron como objeto de estudio este foi un encuentro por exemplo en Teruel en o ano 89 en o qual o estudio das fronteras sempre foi privilegiado por a arqueologia de hecho eu sou político historiador eu fiz unha tesis sobre a arquitectura dos castros do noroeste da península ibérica e ao longo dos anos 90 a definición de fronteras daquellos grupos étnicos que habitaron a parte de historia foi unha herramienta moi útil como se dito aquí tamén para captar fondos europeos para definir o mundo dos betones dos vacceos dos galaicos dos astúres dos cántabros é a dizer unha investigación que se é sobre o passado pero atendendo a necesidades do presente e a arqueologia internacional se sentiu moi cómoda por un lado é bastante paradójico por un lado se estudiaba as fronteras as fronteras son moi interesantes porque son sitos en os que pasa algo pero por outro lado tamén nos gostaba romper as fronteras disciplinares as fronteras dentro da própria arqueologia lo cual non sempre é sido certo e nos últimos anos temos equipos de trabajo bastante comprometidos que están estudiando por exemplo as materialidades das novas fronteras por exemplo temos a Randy Maguire en a universidade de Binganton que lleva anos estudiando as dinámicas migratorias e as materialidades impuestas por o Estado por os Estados Unidos en o desierto de Sonora en España mesmo temos colegas como Carlos Marín ou Carlos Tejerizo que han iniciado os estudios dos centros de detención de imigrantes en España é a dizer o tema da frontera e as materialidades é un tema que está moi en boga entón a COVID-19 esta pandemia eu creo que resitua a arqueologia como unha herramienta útil precisamente para reflexionar sobre todos estes procesos de reactivación e reconstrucción material de la raya como se dixo antes lamentablemente estamos en un mundo en el cual la frontera volve a brillar Manuel Rivas escritor gallego moi conocido hace anos en 2011 un artículo en el país titulado Los muros decía o seguinte le pregunto a un profesor de arquitectura se hai alguna asignatura específica que adiestre en la construcción de muros non me dice pero gran parte de la arquitectura que se está haciendo tiene forma y espíritu de muro está encofrada con hormigón acero y miedo y totalmente premonitorio yo como dije hice una tese sobre la arquitectura de los castros gallegos y bueno ahí echamos mano de distintos presupuestos teóricos corrientes teóricas que han tenido su aplicación como se ha podido ver también en la conferencia inaugural del doctor Raposo pues bueno por ejemplo para interpretar las murallas de un castro lo que está claro es que son signos polisémicos y multifuncionales multidimensionales es decir una muralla sirve para proteger a los que están dentro pero también sirve para controlar a los que están dentro una muralla es un elemento poliescético bélico pero también es un elemento de ostentación de prestigio es un símbolo de la propia comunidad también es un signo de comunicación no privada bien pues todos estos dispositivos materiales estos bloques de orbigón que se han ido disponiendo a lo largo de la frontera yo cuando planteaba estas cosas algunas compañeras me decían que bueno esto es anecdótico es decir es conyuntural esto tampoco hay que tomarlo en serio claro gracias al estructuralismo sabemos que todo lo visible es simbólico pero también son elementos evidentemente de coerción es decir no se han puesto maceteros no se han puesto flores o cualquier otro tipo de materialidad no se ha utilizado una materialidad en concreto y bueno podemos echar mano de clásicos de los estudios de arquitectura por ejemplo nos decía que los ambientes edificados tienen varios fines proteger a la gente sus actividades y posiciones frente a los elementos frente a sus enemigos humanos o animales y frente a los poderes sobrenaturales establecer una morada crear una zona humanizada y segura en un mundo ajeno y potencialmente peligroso acentuar la identidad indicar la posición social y así sucesivamente deique para comprender los orígenes de la arquitectura conviene adoptar una perspectiva más general y considerar que los factores socioculturales en su sentido más amplio son más importantes que el clima la tecnología los materiales y la economía o podemos dar o podemos dar mano de uno de los maestros de la arqueología del paisaje y maestro de quien habla Felipe Criado cuando decía que la arquitectura es una tecnología de construcción del paisaje social que mediante dispositivos artificiales domestica el mundo físico no solo introduciendo hitos arquitectónicos en el espacio natural para ordenarlo según referencias culturales sino también controlando e imponiendo la pauta de percepción del entorno por parte de los individuos que la usan o estamos mano ya de Foucault en aquel texto suyo de los espacios otros o vigilar y castigar cuando definía la arquitectura como una de las herramientas y tecnologías básicas para el control y la coerción social desarrollas entonces toda una problemática la de una arquitectura que ya no está hecha simplemente para ser vista fausto de los palacios o para vigilar el espacio exterior geometría de las fortalezas sino para permitir un control interior articulado y detallado para hacer visibles a quienes se encuentran dentro más generalmente la de una arquitectura que habría de ser un operador para la transformación de los individuos obrar sobre aquellos a quienes abriga permitir la presa sobre su conducta conducir hasta ellos los efectos del poder ofrecerlos a un conocimiento modificarlos y las piedras y los bloques del vivo pues pueden volver dócil y cognostible este es un libro maravilloso de Olivier Gassac un investigador francés es un volumen que aconsejo su lectura en el cual desarrolla toda una historia política de la alambre de Espino una herramienta que se utilizó primero para ejercer las praderas en la conquista y colonización del oeste americano evidentemente contra sus habitantes contra los indios entre comillas y como esta herramienta pasó a desarrollarse en masa en la primera guerra mundial en las trincheras en la guerra y como pasó finalmente en un tercer estadio a formar parte de los campos de concentración y a convertirse en una herramienta de control y de limitación del espacio Vasily Grossman en vida y destino definía muy bien esta sensación de estos espacios totalitarios el aliento del campo de concentración se percibía a muchos kilómetros de distancia los cables del tenido eléctrico las carreteras las vías férreas todo confluía en dirección a él cada vez con mayor densidad era un espacio repleto de líneas rectas un espacio de retángulos y paralelogramos que resquebrajaba el cielo otoñal la tierra la niebla en este sentido quiero decir que no me parecen escenografías y performance anecdóticas lo que se ha vivido en estos meses en la frontera luso-española sino que es un fiel reflejo de los tiempos en este sentido igual que Olimpien Gassaca hablaba del alambre de espino aquí podemos ver que el dispositivo material utilizado es el llamado módulo New Jersey lo cual es muy curioso porque en la raya seca entre Ourense y Portugal sobre todo en esas zonas rurales portuguesas hay muchísima emigración a Nueva York y a New Jersey y el módulo New Jersey se desarrolló por primera vez en California en los años 40 para regular el tráfico en autopistas pero realmente tuvo su gran desarrollo en New Jersey por un grupo de ingenieros a partir de los años 50-60 y se fue testando un poco su eficacia como elemento como digo delimitador para controlar el tráfico es una auténtica virguería porque es móvil se amortizan recursos permite que vehículos sobre todo camiones de gran tonalaje resistir un poco el envite de estos vehículos porque se desliza hacia arriba bueno podremos los ingenieros explican muy bien cuáles son los efectos y la eficacia de este dispositivo material pero lo interesante es que ha sido el módulo New Jersey que conocen todos los políticos y responsables de comunidades autónomas territorios en estos tiempos de pandemia que son los que regulan su uso y deciden cuándo hay que ponerlos pues el módulo New Jersey pasó del tráfico y la circulación de personas precisamente a la defensa a la salvaguarda y al control de espacios circulatorios y de fronteras cuando fueron los atentados en la Rambla de Barcelona hubo municipios catalanes en Cataluña que utilizaron este dispositivo las entradas de las calles peatoriales para evitar por ejemplo atentados es decir hay ya una trayectoria bastante grande en el uso de este tipo de cosas en Gibraltar por ejemplo los gibraltareños tiraron docenas y docenas de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras y bueno estas cosas que se hacen en el reino de España pues aquí tenemos un buzo patriota apoderándose como en su día se apodera donde la isla de Perejil pues con la bandera española en un bloque de hormigón estamos hablando de soberanía nacional de territorio es decir la vuelta del estado nación en todo su esplendor esto fue ya en el año 2013 o como otros bloques de hormigón pues utilizan precisamente por ejemplo Ada Colau la alcaldesa de Barcelona lo ha utilizado para preservar las zonas peatonales de bicicletas etcétera esto ha sido también muy polémico pero vemos como es una manera de intervenir en el espacio público y en el espacio urbano en este sentido cuando pude salir de mi casa en el mes de junio cuando pasamos de fase a la fase 3 o 4 ya no me acuerdo en Galicia pues aproveché cuatro días para hacer un peculiar trabajo de campo en el cual nunca me he sentido tan libre en mi vida estudiando precisamente estos espacios de frontera es una cosa bastante extraña bueno me recorrí digamos toda la frontera desde Tui digamos hasta la zona de Zamora unos 18 19 puestos fronterizos aquí podemos llevar a cabo cosas que hacemos los arqueólogos que es hacer tipologías hay zonas más rupestres en las que se emplearon sistemáticamente grandes bloques de piedra de granito pero bueno no voy a entrar ahí eso daría para otro trabajo pero lo que es interesante es que estos pasos fronterizos en los cuales hay ruinas de otros dispositivos de frontera del siglo XIX y XX de los cuales hablaré en la charla que tengo en el SOPA el sábado por la tarde creo si no recuerdo mal pero bueno lo que me parece interesante es que estos son realmente checkpoints son lo que los arqueólogos llamamos interfaces que conectan dos realidades y es un buen ejemplo de aquellas heterotopías de las que hablaba Michel Foucault voy a citar aquí a a Olivier Gassac cuando define los checkpoints que digamos que son los últimos dispositivos todos tenemos en mente el checkpoint Charlie o lo que fue el muro de Berlín es decir el hecho de que los bloques de hormigón estén tan metidos en el imaginario colectivo viene precisamente creo yo de todo ese pasado del muro de Berlín yo me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín había una revista española que supuestamente regalaba con su ejemplar pues astillazos o cachos de hormigón del muro de Berlín y esto tiene cierta importancia como veremos después bueno dice Olivier Gassac y voy rápido todo checkpoint debe realizar tres funciones la primera tiene que detectar lo antes y lo mejor posible cualquier intento de paso ya sea si lo que interesa son las entradas las salidas o ambas cosas la segunda tiene que retrasar los movimientos indeseados para poder organizar la reacción y la tercera tiene que intervenir de la manera más rápida pertinente y por lo tanto más eficaz posible estas funciones se realizan articulando tres tipos de elementos el elemento material muro valla barrera obstáculo bloque New Jersey es esencialmente retardante pero participa igualmente de las otras dos funciones y produce la esencia de los efectos simbólicos el elemento humano vigilante guardia de seguridad policía aduanero soldado etcétera es casi indispensable para llevar a cabo la intervención pero también contribuye a detectar y retrasar finalmente el elemento tecnológico cámaras detectores programas informáticos se encuentran en el corazón de la operación de detección pero asiste también al retraso y a la intervención existen por lo tanto tantos checkpoints como combinaciones entre estos elementos en función de las necesidades digamos que un checkpoint blando que es lo que tenemos aquí o tuvimos en la raya el uso española y que tendremos creo dentro de poco nuevamente en las zonas pacificadas de las democracias liberales donde se evita la exposición de los signos de una violencia que debe ser imperceptible se trata de controlar discretamente el paso permitiendo la máxima apertura del espacio con la ayuda de checkpoints blandos el elemento material del interfaz debe ser extremadamente ligero de apariencia agradable lo mejor es que sean ambas cosas blando y eufemizado e idealmente el elemento humano para ser pasa a ser entonces la figura del vigilante de recepción cuyo papel no es el de reprimir sino el de mediar debe disuadir explicar dirigir y guiar y este papel de vigilante fue el que realizaron los gardiñas que me encontré yo durante estos días de trabajo de campo en cambio el papel jugado por la guerra civil os puedo asegurar que fue totalmente diferente o sea ahí sí que veías al estado funcionando en las gestualidades en las actitudes e incluso en las amenazas es decir esto es muy curioso como el comportamiento de las fuerzas encargadas de la protección de las fronteras pues es totalmente diferente incluso en un contexto de pandemia como digo en Galicia el día 20 de marzo de 2020 salió en todos los titulares y en la voz de Galiza que digamos que es el periódico bueno que tiene una línea editorial bastante infame en los últimos años pero bueno es el más leído nos despertamos los gallegos y las gallegas con un titular que nos erizó la piel se titulaba así Chávez cierra con bloques de hormigón siete carreteras fronterizas como Urets el alcalde de Vilar de Vos ayuntamiento limítrofe gallego tilda de peligrosa la medida y critica que el gobierno local luso no les hubiera avisado es decir este imaginario de los bloques de hormigón de hecho esto fue muy comentado en todos los medios de comunicación gallegos y os voy a leer un poco como fue lo que ocurrió el 20 de marzo de 2010 de acuerdo con Sindon Martínez corresponsal en Berín es decir es como si estuviéramos en un estado de guerra bueno obviamente estábamos en un estado de alarma y se enviaban corresponsales a Berín y a Chávez como si estuvieran ahí en la primera línea de frente pues Sindon Martínez contaba un poco todo el proceso es decir el ayuntamiento portugués de Chávez ha levantado barreras de hormigón en siete viales transfronterizos con la provincia de Urets como veis estoy hablando de la perspectiva que se tenía desde Galicia evidentemente el objetivo es reforzar las medidas preventivas para reducir el posible riesgo de contagios del coronavirus en Walto Tamega el presidente de la Cámara Municipal Nuno Vaz supervisó la colocación de los obstáculos de más de un metro de altura con grúas de gran tamaño en una operación atención al texto el alcalde supervisando en personas el alcalde como esos pequeños caudillos de la Polinesia esos grandes hombres que velan por la salud de sus conciudadanos que es lo que están haciendo todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas en España es todo un juego bastante performativo en una operación que contó con el beneplácito del gobierno de Portugal que además fue la administración que cedió los elementos de hormigón en la colocación VAS estuvo acompañado de la Guardia Nacional Republicana y funcionarios locales el regidor justificó la medida para salvaguardar la salud pública razonó estos cortes para evitar que algunos vecinos de zonas límites de seguran sanas puedan intentar cruzar por estos viales eludiendo el estado de alarma que limita la circulación entre ambas naciones una argumentación muy lógica en estos momentos el único paso entre la provincia y el norte luso es el radicado en la antigua aduana de Feces Dava y Schombri allí los controles por parte de la policía local y la Guardia Nacional Republicana son constantes desde hace días esto parece Navorno-Karabaj una reactivación de un conflicto que todo el mundo había olvidado pero en el cual vemos que incluso hay observadores que ven los movimientos de las fuerzas portuguesas españolas a ambos lados de la frontera tan solo se permite el paso de camiones con mercancías y de vehículos con personas únicamente en casos de emergencia y ahora tenemos la visión de los alcaldes del alcalde de Villarrebos que habla de peligro Manuel Cardoso consideraba injustificable esta medida debería intervenir el ministro de asuntos exteriores en el asunto no se puede bloquear con muros un paso fronterizo así sobre la marcha y criticaba la falta de información por parte de Chávez es decir millones y millones invertidos en la eurosidad de Berín Chávez algo que ha estudiado muy bien la profesora María Lois por ejemplo y ahora nos encontramos con alcaldes que se critican porque no hay comunicación diplomática entre estos ayuntamientos fronterizos no nos avisaron colocaron esas barreras enormes en un lugar peligroso a la salida de una curva de la carretera que linda con su autochao no hay derecho en Vilar de Vos se enteraron por la Guardia Civil que les advirtió de la situación de peligro situación de peligro tuvimos que colocar señales de prohibición del paso antes de llegar al muro en nuestro territorio ya que había el peligro de que por la noche alguien se estampara contra esos muros el regidor del Partido Popular consideró que es una actuación irresponsable e irrespetuosa e incluso peligrosa para los vecinos de nuestro ayuntamiento el alcalde en funciones de Berín Diego Lorenzo Moura remarcó que lo correcto hubiera sido que el Concello que forma con chaves una eurosidade hubiera sido advertido pienso que por una buena cuestión de decoro y de respeto institucional deberían haber hablado con nosotros me imagino que lo que tratan de hacer las autoridades lusas con estos muros es de no tener que tener constantemente en los pasos fronterizos a agentes de la Guardia Republicana bien esto es lo que ocurría en la coyuntura de marzo cuando los ayuntamientos se quejaban del uso de este tipo de dispositivos materiales ¿qué pasa en abril? el 1 de abril en el reino de España nos levantamos con una cifra de muertos por COVID que llegaba casi a las mil personas creo que 960 970 personas fue el pico digamos el 1 de abril y entonces todos estos ayuntamientos al final en España eran los primeros en movilizarse para evitar que llegasen turistas en Semana Santa vemos como comunidades locales se convierten en gated communities como estas urbanizaciones de lujo cerradas que por un lado tienen que mantener una sensación de bienestar interno pero por otro tienen que protegerse de peligros exteriores el caso más llamativo fue el de Peñíscola vemos a la fortaleza medieval vemos la fortaleza del siglo XVI y XVII bueno pues esto no llegaba y establecieron incluso auténticas barricadas y bloques de hormigón que la delegación del gobierno español obligó a retirar pero por toda España tenemos aquí otro titular del país del 3 de abril pueblos blindados contra el virus y los forasteros bloques de hormigón vallas y montañas de tierra cierran el paso de diversas localidades españolas para evitar la entrada de posibles visitantes contagiados esto pasó en el pico propio de la de la pandemia vuelve en el imaginario este miedo a los bárbaros a la izquierda tenemos un cuaderno escolar antes del golpe de estado de julio del 36 en una pequeña aldea de Astrada en la provincia de Pontevedra en el cual un escolar vemos como define la galaequia en Galicia están los huevos y después los bárbaros están en España parece que revivimos estas novelas del oeste de los años 60-70 como esta traducción española del espíritu de la frontera es decir todos esos imaginarios utilizados por el estado nuevo en su día y por la dictadura franquista en muchos casos y esto daría para otro trabajo pues se reactivaron en cuestión de meses lo interesante es que esta coyuntura como decía Foucault también donde hay poder hay resistencia esta coyuntura llevó lo voy a mirar el tiempo para que no me quiera exceder ya voy acabando esta coyuntura llevó a cosas totalmente surrealistas por ejemplo cualquier nacionalista gallego estaría orgulloso el 16 de mayo de 2020 porque se cerró la frontera con España la propia guardia civil patrullaba la frontera con León es decir cualquier sueño de un independentista gallego pues se hacía realmente realidad o vemos como incluso en el en el puente internacional Manuel Frager y Barne inaugurado en el año 98 Manuel Frager y Barne un ministro franquista censor en los años 60 que controlaba las fronteras para que no entrara literatura política prohibida pues da nombre a uno de estos puentes internacionales a uno de estos sitios que fue cerrado a Cali tanto por ejemplo entre Melgaso y Erbo en esos días vemos como hubo plataformas como esta gala y comiota para reivindicar la apertura porque estaba suponiendo pues un una unas pérdidas económicas enormes para las poblaciones que vivían en la frontera volvemos al imaginario del muro de Berlín el 30 de mayo 2020 los alcaldes de Tuito y de Valenza se quejan ante los gobiernos de España y Portugal de que hay que reactivar y reabrir de nuevo la frontera el alcalde de Valenza llegó a decir que Portugal no solo es Lisboa ni España Madrid nosotros somos un solo pueblo y una sola tierra y nada justifica que a estas alturas la frontera esté cerrada cuando el 90% de nuestras economías son dependientes no pedimos trabajo sino que nos dejen trabajar reclamaron los regidores respaldados por portavoces de todos los grupos con representación en las respectivas corporaciones los pasos de Tui Salvatore y Goyán sumaban 34.975 flujos al día entonces bueno es interesantísimo como en estos pasos fronterizos es un soporte simbólico para poderes contra poderes vemos aquí como un aportelado omen cerrado a cal y canto con todos esos bloques de granito de cantera y como digamos aquí se siguen enfrentando distintas concepciones de lo que es Europa de lo que es el mundo galaico-miñoto de lo que es el Reino de España y de lo que es la propia República Portuguesa voy acabando cuando el proceso catalán una de las imágenes que más impactó en la opinión pública fue cuando estudiantes de la Universidad de Barcelona comenzaron a hacer barricadas eso pasó en una mañana fue muy efímero pero ver barricadas ya en la televisión es algo que la opinión pública afecta muchísimo y esto es lo que pasaba también con los bloques de New Jersey y los bloques de domingo en España se han llegado a construir barricadas para evitar el acceso de los turistas a las playas como pasó en la comunidad valenciana bueno voy acabando esto daría para para mucho creo que va a haber después un un debate han pasado muchísimas cosas en estos meses de marzo abril mayo por ejemplo España devolvió a Portugal un autobús que llevaba inmigrantes portugueses a Suiza y que cruzó la frontera en Berín con exceso de pasajeros lo persiguieron por la meseta castellana lo devolvieron a Portugal bueno cosas realmente de auténtico realismo mágico y aquí tenemos al Estado el Estado ahora que hablamos de las burbujas que tenemos que bueno estar con grupos reducidos de confianza pues vemos como las escenografías y las performances que remiten a la materialidad esto por ejemplo fue cuando se reabrió la frontera el 1 de julio en Badajoz que también hay que ser utilizar una fortaleza como símbolo como escenografía de una apertura de fronteras no deja de tener su coña en nuestro proyecto de arqueología de Estado Novo estamos haciendo un estudio de las performances de los sucesivos encuentros que tuvieron lugar entre Franco y Salazar y es algo impresionante como los estados generan una serie de performances subradistas como cuando en el año 49 Franco entró en Lisboa desembarcó un acorazado de la Armada de la Armada Española bueno esto recuerda un poco a todo ese pasado que tenemos ahí como digamos el rey ahumaturgo pues es el que abre la frontera para que los españoles puedan ir a Portugal esta foto maravillosa de la cumbre ibérica que tuvo lugar en Aguarda y aquí sería la pregunta final es decir décadas décadas impritiendo y dilapidando en muchos casos fondos interreg cifras enormes como la de este puente de la amistad entre Tomiño y Vilanova de Cerbeira y a la mínima que viene una crisis de verdad como esta pandemia se vuelve a reactivar una frontera que parecía que todos teníamos olvidada y bueno yo creo que la obligación de las comunidades y las ciencias sociales es reflexionar al menos sobre estos procesos en los cuales la materialidad es muy importante por eso hablamos de burbujas ibéricas y acabo citando de nuevo a Lidia Gasac cuando dice que para las jaurías atrapadas en mitad del rebaño el afuera se contrae hasta no ser más que una línea delgada e invivible que serpentea entre las burbujas protectoras de la supervivencia biopolítica y yo creo que estamos hablando de la supervivencia biopolítica de dos estados nación que se encuentran en una encrucijada muchas gracias por vuestra atención y aquí estoy no lo hemos querido llamar debate lo hemos querido llamar conversatorio las fronteras visibles de los procesos invisibles y queríamos que sirviera un poco para responder a todas esas cuestiones que llegan desde el canal de youtube y también para introducir la frontera no como algo exclusivamente sino como todos estos elementos de los que estabas hablándonos de los elementos físicos y las personas la guardia civil ahí custodiando esas fronteras esas fronteras viejas que son nuevas y que no se sabe cuándo van a dejar de ser y esa resistencia que decía Foucault donde hay poder hay resistencia no sé a mí para un poco introducir bueno voy a hablar un poco de las personas que están en el conversatorio con nosotros Carlos de Abreu que es escritor también estará con nosotros Ushayán que está en streaming que acaba de hablar dar su conferencia Miguel Nascimiento que también ha estado en la presentación del seminario y Carlos Fernández de Proyecto Pontes bueno yo para introducir un poco este conversatorio me gustaría devolveros una pregunta que me han hecho a mí durante estos meses en otras reuniones ¿no? ¿creéis que estas fronteras van a volver a ser las de antes o o no? o sea ¿cómo creéis que en tres cuatro meses donde se han reforzado todas estas fronteras imaginarias y visibles invisibles físicas si pensáis que puede ser que volvamos a la situación anterior o que se van a quedar todas estas cosas y Surso si quieres hablar me haces así con la mano o pides voz y yo te paso ¿vale? ¿Alguien quiere empezar? Hola a todos otra vez yo quería quería cumprimentar os meus parceiros de conversatórios o Carlos Pontes o Carlos Fernández do Espaço Pontes y o Carlos Abreu o Carlos Abreu é é probablemente a a a pessoa se me permita aquilo que eu vou dizer que melhor personifica a questão da raia como um cidadão que vive da alma e coração dos dois lados da fronteira como se fosse um espaço único e para mim para além da companhia do Carlos Fernández e do trabalho que tem feito também notável na área da cultura é uma honra e um prazer estar a partilhar algumas ideias com o Carlos Abreu porque já já percorremos também muitos caminhos como dizia o Pedro salvado há pouco no contrabando destas nossas novas ideias e ideias antigas administradas em relação à pergunta que faz e cumprimentar o nosso parceiro que está do outro lado e que fez uma intervenção notável também olhando para estes muros das fronteiras que dividem em vez de unirem e em vez de terem derrubado nós temos que olhar para um tempo novo sem fronteiras e ligando com o que dissemos há pouco sem fronteiras imaginárias naturalmente ninguém sabe o futuro ninguém sabe o que vai acontecer mas temos a esperança e a pandemia acaba como acabaram as outras e que nós consigamos de alguma forma recuperar a nossa geografia o nosso tempo os nossos afetos porque os povos ibéricos são acima de tudo povos que habitam as geografias de afetos nós gostamos de ficar gostamos de estar juntos gostamos de fazer coisas juntos e portanto precisamos dessa liberdade e essa liberdade que agora é condicionada até pela forma como estamos por motivos de prevenção e saúde agora temos que ter essa esperança mas está na mão e na capacidade de cada um de nós construirmos caminhos que nos permitam vivermos os passos que as fronteiras devem unir como vivíamos antes e se calhar melhor neste sentido nós às vezes só damos valor às coisas que perdemos e quando quando perdemos a liberdade pode ser esse condicionamento por causa da saúde ou quando as fronteiras estão encerradas nós sentimos a falta que essas coisas nos fazem e portanto temos que trabalhar todos no sentido de volarmos a esta pandemia e depois regressarmos em força para esse espaço de liberdade tanto de género queres falar? sim claro estamos em um conversatório tem que conversar claro obrigado pelo convite e também queria agradecer a organização e todas as entidades que estão que estão nas retaguardas do congresso bom relativamente ao que me diz mais respeito às atividades culturais do projeto PONT há um este esta situação de pandemia é mais para nós uma aprendizagem do que outra coisa nós não temos muito ou seja não temos uma grande preocupação sim? sim? ok está bem? está? ok não temos uma grande preocupação assim com o futuro em relação ao que poderá acontecer ou não em relação depois desta pandemia isto é uma maneira de estar posso dizer que nós no projeto PONT ainda antes de ser decretado o estado de emergência já tínhamos um trabalho já tínhamos um canal online de trabalho porque nós trabalhamos em investigação e criação artística evidentemente trabalhamos no terreno e com as comunidades mas como não podia parar a investigação nós criámos um canal que é público que é o Buraco Negro e esse canal foi imediatamente ainda antes de ser decretado o estado de emergência já estava a funcionar já tínhamos uma série de artistas que estão a fazer trabalhos de investigação que já estavam a partilhar e a publicar o seu trabalho e etc portanto nós não vivemos essa situação dessa maneira claro que tivemos constrangimentos os artistas só que tivemos dois meses sem poder ter os artistas no terreno mas dois meses depois já os tínhamos não tantos de uma vez mas um ou dois grupos de dois já os tínhamos no terreno a trabalhar nos vários laboratórios e eu penso que também depende um pouco da maneira como se olham para estas coisas porque nós vamos conviver com isto provavelmente muito tempo agora sabemos isso mas inicialmente não sabíamos não tínhamos tanta certeza e eu penso que há que fazer alguns ajustes em relação a isso mas penso que não haverá nenhuma mudança significativa em relação a esta forma de relacionamento quer nos dois lados da fronteira neste caso não penso que isto venha a trazer uma grande alteração digamos assim porque se inicialmente começamos por adiar eventos etc atividades neste momento já não estamos a fazer isso neste momento já estamos a adaptá-las possivelmente nós vamos realizar os encontros cinematográficos aqui no Fundão que é um semelhão internacional de cinema e que vai ser realizado aqui de uma forma adaptada ou seja não vamos ter toda a gente que vinha das várias partes do mundo mas vamos ter a maior parte das pessoas de cá de Portugal e vamos ter os outros também através das suas obras etc portanto ou seja não vamos deixar de fazer nada do que tínhamos previsto e eu penso que talvez seja uma boa maneira de responder a esta situação não quer dizer que possa ser igual para toda a gente portanto ou seja isto é uma particularidade da nossa atividade Olá bons dias buenos dias antes de mais os parabéns à organização por terem tido a coragem de apesar das limitações de insistirem na realização do congresso ou deste encontro eu estaria mais a gosto se de facto eu pudéssemos estar aqui muitos porque este tipo de atividades coletivas tem para mim interesse sobretudo porque estou com as pessoas posso abraçá-las posso educá-las posso fazer amigos assim à distância para mim é um pouco mais difícil porque eu sou um indivíduo do século passado e de facto ainda não transpus o limiar do século do milénio do milénio não sei o que é que os Estados têm ou estão a cozinhar porque eles enfim são cautelosos e têm sempre alguma coisa na manga para nos surpreender pela negativa naturalmente para nos reprimir não é apesar do do amigo galego Xuxo dizer que de onde há poder há resistência na verdade há pouca resistência não é devia haver muito mais resistência e aí deixaria um dia de haver poder e então atingiríamos a utopia mas eu sou um raiano sou a nacional considero-me como tal apesar de nem as Nações Unidas enfim respeitarem o estatuto da pátria não é mas é aquilo que eu me sinto porque as fronteiras limitam as fronteiras desunem as fronteiras criam-nos dificuldades antes de mais porque ninguém digamos que escolhe o sítio onde é parido não é quer dizer então se eu não tive oportunidade de escolher esse lugar essa zona essa região esse país porque razão é que eu hei de estar limitado se quiser percorrer o Mundo e à espera de encontrar o sítio o sítio o sítio telúrico o sítio de onde eu sinta que pertenço porque é que é de ter fronteiras porque é que é de ter controles portanto a minha posição é essa para mim mesmo que os estados insistam em manter as fronteiras porque na verdade elas continuem a existir vemos por exemplo eu que vivo na reia e os outros reianos sabem disso continuamos a pagar taxas aduaneiras apesar de há muitos anos dizerem que enfim foram abolidas eu se quiser fazer uma chamada como faço muitas vezes telefónica para o outro lado dessa linha apesar de ser uma linha imaginária política não geográfica não cultural eu continuo a pagar chamadas internacionais por exemplo portanto as fronteiras continuam pior do que essas fronteiras no nosso caso eu falo da Ibéria da península ibérica não terem muros não serem físicas a verdade é que elas continuam a existir e portanto nós reianos digamos tudo faremos para enfim continuar a derrubá-las e a transpô-las sempre que for necessário portanto eu estou por aí vamos continuar a derrubar fronteiras é esse o nosso caminho Obrigada não sei se Sursu quer dizer umas palavras Sim, olá Bom, a verdade que, bom falar de futuro é complicado porque eu me lembro me lembro de Tatiana Tolstoi que dizia que na União Soviética o passado era impredecible ou seja quando as purgas de Stalin que desapareceram das fotos protagonistas e personagens pois se o passado é impredecible o futuro também em todo caso eu o que queria mostrar em minha charla também é que essa visão que temos do progresso como algo lineal as fronteras as superamos já em seu dia e nunca vão voltar que é uma visão do tempo e da história muito lineal que vem da Ilustração pois realmente a realidade o que está demonstrando é que não o que o desarrollo histórico são rupturas e continuidades por isso falamos de estas reactivações e eu acho que lamentablemente vendo o que está acontecendo ainda viviremos mais de estes episódios no corto e no meio em meio as fronteras seguem existindo a nível mental e material traigo aqui um exemplo o governo de España convocou umas ajudas para projetos de memória histórica de lo que en España se chama recuperação da memória histórica nós apresentamos um projeto que faremos de todos modos de um projeto arqueológico sobre os campos de refugiados de republicanos espanhólicos em barrancos no entejo bem pois não foi admitido o projeto porque não se encontra em território nacional ou seja é a dizer uma das maiores víctimas do golpe de estado e da guerra civil espanhola que foram os refugiados os exiliados pois parece que não podemos fazer investigações financiadas por o reino de España nem no sur de França nem em Portugal este é um exemplo claro mas se pedimos este projeto para uma convocatória de fundos europeus do horizonte 2030 a Europa dos cidadãos pois seguro que tem cabida mas mas um interreg o veu um pouco mais complicado é um exemplo de como como siguen vigentes estas fronteras a alguns niveis e depois lamentablemente sim vivimos em um mundo em que as fronteras se vuelven a reactivar nós temos um projeto em Croacia de arqueologia de la guerrilla partidão e é incrível como aquele ideário internacionalista de aqueles partidão que não creia nas fronteras como depois vindo o que vindo as guerras em Yugoslavia e como a dia de hoje nos bosques nos que trabalhamos nos outros os refugiados do Próximo Oriente seguem utilizando os espaços que utilizaram os partidão e como as policiais de frontera de Hungría Eslovaquia Croacia estão atuando físicamente sobre estes refugiados é a dizer no centro de Europa por isso a sombra neste caso do fascismo é muito alargada e lamentablemente é o mundo que estamos vivendo e para finalizar na última cumbre asimeira na guarda parece ser que os governos espanhói e portugues han decidido que os os ámbitos estratégicos de desenvolvimento econômico en os quais vão firmar acuerdos bilaterais são as baterias os satélites o qual não deixa de ser paradóxico depois de haver reactivado a frontera material vamos a invertir em georreferenciación e em satélites e em 5G em tecnologias 5G é a dizer me parece bastante paradóxico este contraste entre o discurso oficial e a realidade que estamos vivendo en este caso eu sou bastante pesimista con o que vai ocorrer nos próximos meses a este nivel fronterizo e que nem as políticas europeas nem as políticas do reino de España nem as portuguesas nem nada estão velando por tentar recuperar essas coisas que se han perdido e os medios de comunicación estão estão todo o tempo machacando as pessoas creando estas fronteras de medo e de racismo biosanitario que não sei como chamá-lo que hai é como não, vão vir os españoles a Portugal vão vir eu que sei os túnecinos a España é como o crime o crime da doença e não me parece que isso vai a solucionarse de uma maneira rápida nem sencilla nem que as políticas europeas e as falsas unidades europeas onde se tem demonstrado que essas fronteras existem realmente vão ser capaz em pouco tempo ou não sei talvez hai pouca resistência está claro que hai pouca resistência e isso é claro um pouco pesimista mas é o que penso eu agora mas não sei que me cuesta muito imaginarme essas situações não sei como vamos de tempo alguém me pode dizer olá como vamos de tempo vamos bem vale então queres intervenir é muito complicado ou seja que vem alguém e me ah vale vale pois mira Pedro Salvador quer intervenir assim que vai vai entrar com um micro que vai entrar e vamos a falar aqui perdão não 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 Tudo errado, tranquilo. Não, mas era para ti a pergunta. Também para ti, não. Nós, 20 anos depois, mais de 20 anos de esta integração de Espanha e Portugal na comunidade europeia, na livre circulação de pessoas vienas, no final das aduanas econômicas, no final da nova narrativa da cooperação, a verdade é que estamos de novo, a nível das administrações centrais, sendo de novo fronterizos. Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, segundo parece, todos os pressupostos relacionados à Iberia pós-Covid, se faz em função da fronteira política, da tal cicatriz histórica mais antiga da Europa, como dizem os grandes tratados da história política europeia. Mas a verdade é esta. Uma pergunta a todos, também algo curioso nas narrativas agora, digamos, centrales, é que os investimentos na periferia se fazem em função de uma circulação entre os antigos, melhor, os contemporâneos centros políticos. Tudo se faz para acercar as periferias a Madrid e a Lisboa. Inclusive, eu comprei, eu comprei toda a prensa deste último fim de semana, tanto nacional como espanhol, eu consultei a internet, o país, a ABC, e a verdade é que tudo o que é a gente da Raya, o território comum entre os dois países, tudo se faz em função da cercanía entre Lisboa e Madrid, o que significa que algo passa raro. Inclusive, toda a gestão política até agora era em função da descentralização, inclusive da autonomia, é incrível que os planos nacionais se façam em função de Madrid e Lisboa. Mas, a mim, o que me parece curioso é que, sim, senhora, vamos construir umas quantas puentes mais, me imagino que tudo também, dizendo que o turismo será a panacea de novo, mas a verdade é que serão turistas que circularão, não no território transfronterizo, mas em função das ofertas entre Madrid e Lisboa, ou entre Lisboa e Madrid. Bom, mas há algo que me gostaria de perguntar a todos. Como, na sua experiência, inclusive, um pouco a renaturalização que Carlos e o puente do projeto estão dando de uma nova mensagem em relação ao mundo, à natureza, e não se esqueça de que as coisas boas que a Raya Luz Espanhola ainda tem, e a linha política, porque não temos errado de ter linhas separatórias entre nacionais, e somos duas naciones, é a importância da natureza. Temos o maior conjunto de espaços naturais aqui na Iberia. Mas também, como é que tu veas esse sentido? Por tanto, a importância das acessibilidades para a felicidade é a pergunta que eu faço a Miguel. A importância da natureza para a identidade é a pergunta que eu faço a Carlos. E um pouco das circunstâncias, tampouco da resenção política, e onde está a cultura, é a pergunta que eu faço ao amigo poeta, que é escritor, mas, acima de tudo, é um poeta de territórios e dos paisagens. E não me vou dar algo. É que 15 dias antes, aqui no principal periódico de Portugal, o Seminário Expresso, claro que é muito bem sempre o Expresso, houve um mapita muito curioso, é que a explotação do litio, os recursos mineros, coincidem com os territórios da raia. Isso não deve ser também um palimpsesto de futuras explotações econômicas que estes territórios periféricos vão, de certo, a sofrer. Inclusive, também tem que dizer, me parecido muito mal, em crises pandêmicas, em situações de pouco ânimo em relação ao que está sendo a pandemia em questão no espaço de fronteira, que o primeiro ministro de Portugal tenha anunciado em guarda pura e simplesmente a questão da explotação do litio. Depois de Madrid, de Lisboa, principalmente os problemas que passavam na Covid-19 em Madrid, o assunto principal foi o litio. E é isto que há que resistir para, isto é, apontar para interrogar. Obrigado. Obrigado. Eu vou ser muito sintético, telegráfico, agradeço muito a pergunta do Pedro Salvado e pedi desculpa a todos porque, como sabem, eu já devia ter saído por causa de um compromisso que tenho a seguir. Mas, dar nota do seguinte, eu vejo sempre com bons olhos que Lisboa e Madrid conversam. Acho que são os centros de poder, Lisboa e Madrid. Há decisões que são centralizadas nos governos, há planificações que são centralizadas nos governos, e, portanto, eu vejo sempre com bons olhos que Lisboa e Madrid conversam e decidam coisas em conjunto. Fico mais preocupado quando não conversam, quando não definem coisas em conjunto. E, portanto, a esse nível, acho que estamos no bom caminho e, na verdade, a fronteira, a fronteira tem vindo a estar, quer de um lado, quer do outro, na agenda política. E, portanto, tem havido concertação de linhas de pensamento, linhas de desenho de futuros, que todos nós desejamos, e tem havido muita proximidade a esse nível dos governos de Portugal e de Espanha. Agora, aquilo que nos falta a nós é tempo. O tempo que já perdemos e falta-nos o tempo do futuro. eu, como reiano, gostaria, e na sequência do que tu disseste e bem, que as coisas fossem mais próximas do terreno e que os projetos, para além do pensamento comum, fossem mais rápidos na sua execução. Nós não podemos estar tanto tempo sem a ligação que o Vilhã aguarda, que felizmente está quase pronta. Não podemos passar tanto tempo a falar no IC31 sem o concretizar. E, portanto, temos que avançar com mais força para que essas linhas da acessibilidade, como tu dizias, sejam linhas de felicidade também em futuro. Mas, apesar dos problemas que existem, das dificuldades burocráticas, financeiras, de decisões a nível central, eu absolutamente, eu acredito, acredito muito no papel das comunidades. E há pouco o Carlos Abreu falava na citação que o nosso companheiro galego Chus fez do Michel Foucault. Acho que nós temos vindo a resistir e a demonstrar que temos capacidade de resistência. Temos que vir a aumentar a nossa participação cidadã para que nos façamos ouvir e, sobretudo, termos capacidade de, em comunidade, atuar a nível local, não só para pressionar os governos centrais, mas, acima de tudo, para criarmos um caminho de fazer a nível local e regional. antes de responder à tua questão ou de falar sobre a tua questão em relação à natureza, só queria referir que há coisas que não podem mesmo acontecer e aquilo que o Chucho acabou de dizer relativamente a um projeto que só pelo facto de ser do lado de cá não foi aprovado. Isso é lamentável e isso não pode mesmo acontecer porque não faz nenhum sentido acontecer. As culturas dos dois povos misturam-se, têm relações dos dois lados da fronteira e os projetos artísticos ou científicos não podem ter fronteira e, nesta circunstância, muito menos porque há uma proximidade geográfica que não pode ter isso. outra coisa que eu acho que nunca deveria ter acontecido foi terem encerrado a fronteira, seja por que razão for, seja por uma guerra, seja por que for. Não pode existir o encerramento de nenhuma fronteira em nenhuma circunstância. Há outras maneiras de tratar da questão da pandemia, há outros processos, agora, encerrar a fronteira não faz sentido nenhum e nem colocar na fronteira as mesmas... Exato. Não é bom porque não é através disso, porque isso cria problemas. São as pessoas que dizem ah, não queremos que os espanhóis venham porque estão cheios de Covid. O contrário, depois, ah, português não pode ser, tem um surto de Covid, não pode ser. Isto não pode ser resolvido através da fronteira porque a fronteira, se assumimos que ela não existe, não existe mesmo. Portanto, e temos que arranjar outros processos para resolver problemas sanitários. Isto não pode acontecer. É um erro completo. E depois, unilateralmente, nem pensar, como aconteceu em alguns países que fecharam as fronteiras unilateralmente. Aqui em Portugal ainda houve o bom senso das coisas serem conversadas. mas isso é completamente terrível. Bom, em relação à natureza e a essa questão, eu acho que nós descobrimos ultimamente, quer dizer, o nosso trabalho é na natureza. A maior parte da investigação artística que fazemos é na natureza. Mas descobrimos que as pessoas que vivem próximas da natureza por vezes têm uma relação muito complicada com a natureza e muito pouco ou seja, e também têm muito pouco conhecimento acerca da sua própria natureza. Ou seja, há uma ocultura que nunca, local, que nunca teve o cuidado de capacitar as pessoas em relação ao seu próprio universo que vivem. Daí nós começámos a pensar e temos desenvolvido projetos piloto e agora vão dar origem a um projeto maior que por acaso também vai ter um apontamento em Espanha, ou seja, também se vai prolongar para lá da fronteira que se chama Estações Bucólicas e que pretende o seguinte, pretende voltar a transformar os lugares rurais ancestrais em lugares de vida. Ou seja, aqueles lugares que são aldeias certificadas onde não há ninguém onde as pessoas não querem lá estar os mais novos querem sair dali portanto nós queremos que isso voltem a ser lugares de vida e não queremos que se transformem antes de se transformarem em jardins zoológicos para serem visitados por turistas por turistas para os verem nas suas aulas e para os contemplarem digamos assim. Ou seja, queremos que as pessoas possam conhecer os seus lugares e a riqueza da sua cultura através de processos que hoje podemos desenvolver através da pesquisa na área das artes e das ciências e das várias ciências nós trabalhamos com a antropologia também com a arqueologia aliás o projeto que vamos mostrar hoje à tarde é um exemplo disso e então com as ciências sociais de uma maneira geral e isso aí é importante na medida em que as pessoas passam a ter consciência que elas são detentoras de um património cultural muito importante portanto não é o património edificado que tem o maior interesse é o património cultural são as suas histórias as suas vivências e a sua cultura que sempre teve um pouco de lado e então do ponto de vista artístico ela praticamente não teve visibilidade digamos assim e também nunca foi um objeto de estudo de muitos artistas pelo menos da área das artes visuais portanto é uma coisa que sempre se mantém um pouco separada portanto nós aprendemos em que desenvolvemos um conceito que é um conceito que é arte e ciência próximas da natureza e isto significa tanto que e obriga os artistas e os cientistas a pensarem mas com um conhecimento muito importante sobre a natureza não de uma maneira geral mas com um grande detalhe daí temos projetos de ciência relacionados onde participam artistas projetos que são de ciência pura na área da silvicultura temos o projeto Bosques que é um projeto onde também trabalham artistas isto na medida em que eles precisam de partilhar aquela parte do conhecimento relacionada com a silvicultura e com essa ciência digamos assim e eu acho que isso pode ser uma resposta pelo menos é a contribuição que nós pretendemos dar a este processo de aproximar as pessoas da natureza mas de valorizar as pessoas que vivem na própria natureza nessa natureza que nós achamos interessante e é importante que tenhamos consciência que só nós é que pensamos isso as pessoas que vivem lá nessa natureza não acham aquilo nada interessante porque não têm trabalho não têm meios para poder desenvolver as suas ambições não têm dinheiro para poder colocar os filhos a estudar noutros sítios portanto nas universidades etc portanto as pessoas vivem mesmo com muita dificuldade e correm o risco de chegar uma multinacional ou um conjunto de empresas que chega ali e transforma aquilo em hotéis como eu já vi como vimos com vários exemplos que temos aqui na região pronto nós queremos ajudar as pessoas a lutar contra isso digamos assim a criar a arte e a ciência próximas da natureza é uma espécie de movimento de luta contra a evasão digamos assim mas ao mesmo tempo a querer receber pessoas a querer receber pessoas que venham conhecer a cultura as culturas e que venham conviver que venham pelo interesse da cultura isso sim são bem vindos nós não chamamos turistas essas pessoas arranjamos uma palavra que acho que pode simbolizar isso que são visitantes portanto os visitantes num sentido mais mais lato são pessoas que vêm vêm estar vêm aprender e vêm partilhar também atividades relacionadas com com a cultura local eu já não recordo ao certo o que é que o Pedro Salvador me perguntou mas como falamos da raia e a raia enfim dá pano para mangas por isso tudo o que dissermos cabe no tema do debate e do congresso quero dizer-vos que antes de mais e há pouco não o fiz estou a ser apresentado como escritor mas isso é fraudulento quer dizer pelo menos no sentido literário do termo eu não sou escritor é claro que me dedico ao exercício da escrita essa atividade que nos dá tanto prazer mas que nos causa tanta angústia mas não do ponto de vista literário como digo todavia lembrei-me que tenho uma pantalla ali à frente eu via por ali umas coisas a mexer mas ainda não me tinha fixado bem e descobri-me lá e ao olhar-me sabeis o que é qual foi a primeira ideia que me ocorreu de ver ali um poetar e aí sim aí sim nessa condição eu estou eu estou e sou cultura foi cultura na raia não mas aqui o camarada das pontes que não é engenharia civil todavia também dizem que eu gosto de fazer pontos e tal claro que eu como raiano e contrabandista cultural enfim não preciso de pontos não é quer dizer nós não precisamos de pontos porque conhecemos os sendeiros conhecemos os caminhos e às vezes até usávamos umas cordas para poder passar nos sítios úmidos fronteiras as fronteiras continuam a existir eu posso dizer dei-vos um exemplo lá pouco mas ainda esta noite eu tentei comprar eletronicamente um livro um livro que é vendido por uma livraria vendido por uma livraria de Bilbao bom comecei por preencher aqueles formulários dando claro uma morada do lado de cada raia em determinado momento do processo disseram-me que não podiam mandar para cá tinha que ser para uma morada do outro lado bom eu também tenho morada do outro lado quer dizer coloquei a morada do outro lado mas como não posso dar ao luxo de ter contas bancárias nos dois lados que aliás estive durante vários anos mas indeterminadamente congelaram uma conta enfim lá desconfiaram que eu também seria terrorista porque parece que foi por esses motivos então tive que cancelar a conta bancária que tinha do lado de lá para pagar sobretudo cotas de coletivos a que pertenço e portanto neste momento só disponho de uma continha bancária do lado de cá para poder fazer essas transações eletrónicas bom e também não pude comprar o livro tive que escrever ao amigo do outro lado da raia disse olha compra-me este livro que o dia deste eu passo aí em tua casa e trago-os por isso estás a ver as fronteiras continuam a existir a vários dias a vários dias fronteiras pois os estados estão aí as fronteiras existem para desunir para separar quer dizer e não é não é aqui com a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa conversa amena e entre amigos que vamos que podemos fazer grande coisa para que isso aconteça pelo menos do ponto de vista efetivo não é quer dizer as fronteiras estão aí como disse há pouco não temos muros ainda não temos muros mas temos marcos quer dizer e esses marcos enfim limitam-nos limitam-nos limitam aqueles que estão afim de aceitar as decisões dos estados pois há aqueles rebeldes os subversivos os insurgentes é bem que não ligam nada aos mogos como eu e outros como eu a raia é um país a raia é um território digo e repito eu refiro-me à raia da península ibérica a raia interior da península ibérica porque é essa a que eu mais pertenço é essa que conheço menos mal é nessa em que vivo é nessa em que insisto em viver não é e é claro a minha casa é a península toda primeiro antes de mais e depois enfim todo o resto do globo terreno claro que não tenho possibilidades de movimentar muito por várias razões porque enfim porque nem toda a gente tem essa capacidade financeira mas bem me parece que tu disseste algo que me tocou a falar do teu projeto dos teus projetos dos vossos projetos no meio rural no meio rural bom eu sou eu já disse aqui hoje que o gentírico da fim da zona a que mais pertenço é o de labrego no sentido labrego portanto pessoas ligadas ao agros somos rurais pertencemos ao mundo rural ao meio rural nós agradecemos muito as vossas visitas e a vossa colaboração quer dizer mas não precisamos que que vós ou outros digamos que de fora desse território que nos venham dizer como é que nós podemos gostar desse meio que de onde vivemos e de onde estamos e de onde insistimos em estar porque é preciso insistir em estar porque na verdade os estados o que pretendem é despovoar todo este território para transformar em cotadas de caça e produção de energia hidroelétrica e para a mineração enfim nós só contribuímos o estado enfim nada nos devolve de tudo isso que produzimos e a raia é rica economicamente a raia é muito rica ao contrário daquilo que muita gente pensa portanto o que nós precisamos para além dos projetos culturais que nós o verdadeiro povo rural a carinha sempre o poder político é que não infelizmente porque de facto não quer que a região tenha grande visibilidade porque também não quer que ela seja repovoada pelas razões que acabei de dizer porque assim mais facilmente a podem explorar estamos nessa quer dizer temos que defender aquilo que é nosso temos que nos queixar temos que nos insurgir quem não se senta não é filho de boa gente portanto antes de mais temos que defender esse território a que mais pertencemos porque nós não podemos enfim deambular a vida toda quer dizer temos que ter um poço a que mais não seja para vos receber não é agora o que nós precisamos sobretudo é de repovoadores portanto descontrariar aquilo que o poder político tem feito até hoje porque é essa gente que toma as decisões por nós sem nos pedir opinião a esses eu já há alguns anos esta parte chamo de despovoadores portanto quando eu falo em despovoadores estou a referir-me à classe política no poder claro bem haja Surso quer dizer umas palavras e eu depois também sim Surso fala estamos em tempo não simplesmente estou totalmente de acordo com muitas das coisas que se han dito aqui evidentemente haver reactivado a frontera materialmente foi um erro entre outras coisas porque os meninos a juventude visto que isso é possível e isto tem umas consequências a hora de legitimar certos discursos no futuro que me parecen bastante graves neste sentido a nível de imaginário claro eu acho que nesta pandemia a maior crise que se há vivido durante generações o que tinha que haverse reactivado é a solidariedade entre os dois países por menos a nível de asistencia sanitaria que é algo que se há reivindicado pero que desde a própria sociedade civil no em estado de alarma de emergencia poca movilidade ou poca capacidade de resistência se pode plantear pero lógicamente é muito mais útil aunar esforços a mí me lembra sempre aos incendios que é uma plaga em Portugal e Galicia e os bomberos se quedan na frontera esperando a receber órdenes de alguém para passar ao outro lado quando é um problema que afecta a todos por exemplo no parque natural de Matosinhos na frontera ali estavam os bloques de hormigão e evidentemente todo o entorno galego-portugues carbonizado me parece que é uma das metáforas mais salvagens de lo que é a depredação do território depois se ha dito algo que é muito certero nos tempos que corren e eu sou arqueólogo pero o que conta é o tempo não o espaço o espaço não importa e a gente que habita esse espaço muito menos com isso que quero dizer que na cumbre da guarda um dos grandes objetivos é a construção da autovía que vai a Gudiña e conecte supostamente o noreste de Portugal e esse enclave do noroeste galego-leon-zamora claro lógicamente as autovías a que a gente passe de largo evidentemente paradójicamente quando se controla a movilidade nestes tempos o que preocupa os estados é a movilidade e se ha dito aqui muito bem o eje Lisboa-Madrid é o que interessa é incrível que no ano 2020 de Vigo a Porto tenhas que ir em um trem decimonónico é a dizer não há habido uma voluntade consciente de acercar realmente as duas fronteras e isso tem muito que ver com as políticas de desenvolvimento local em zonas rurales e em zonas de frontera se fala aqui da natureza há uma grande quantidade de convocatórias de projetos com muitos miles cientos de miles de euros para reactivar parques naturales o mesmo parque natural de Matosinhos ou por exemplo a Serra do Serés e há uma diferença substancial entre España e Portugal em Portugal se maneja a variable do paisagem natural mas também do paisagem cultural e histórico em cambio na parte española são paisagens que se venden como espacios naturales que não têm espesor histórico nos quais a história do siglo XX por exemplo é um autêntico tabú isto se explica claramente porque em Portugal mal que bem houve uma revolução e no reino de España não e isto é muito importante é uma diferença muito substancial de as inversões que se estão fazendo com fondos europeos na fronteira da parte española com respeito da parte portuguesa e neste sentido o que prima é um turismo contemplativo e aqui a Unesco fez muito mal eu acho que os processos de Unescoização e aqui estou de acordo com o que se disse aqui também e isto se vê claramente há uma estratégia consciente por parte dos estados para despoblar o rural elimina serviços a minha mãe vive em uma pequena aldeia do sur de Lugo elimina os serviços elimina os médicos elimina os colegios não fomentas que se sentem aí parejas jovens etc e isso é uma estratégia claramente consciente por um lado é a paradoja de que o Estado espanhol se preocupa por o que se chama agora a España vacia ou a España vaciada mas se faz para captar recursos europeus para utilizar esses relatos e esses discursos mas na prática política há uma estratégia claramente consciente para despoblar o rural porque não interessa desde o ponto de vista económico neste sentido e a promoção do turismo que se está fazendo é um turismo contemplativo de miradores de espacios naturales mas no se interessa com as comunidades locales porque não interessa e isto a minha experiência em distintos paisagens culturales no noroeste da Península Ibérica assim o corrobora e por aí vão a ir os tiros não interessa reactivar o rural senão gerar uma série de recursos estáticos fixos contemplativos que mostrem pois é um paisagem aséptico que não crê problema nem genera nenhum tipo de espírito crítico da cidadania evidentemente e eu creo que essa é um pouco a realidade que temos não só queria dizer isto eu queria só esclarecer uma coisa esclarecer não tornar mais claro aquilo que falaste em relação ao facto das pessoas que estão não precisarem de ser não precisarem de aprender eu não nós o projeto não pretende fazer nada disso ao contrário pretende aprender com as pessoas que estão etc a questão é não queremos que aconteça o que aconteceu nos projetos que nós conhecemos que são projetos controlados tipo as aldeias históricas etc etc que vaporizaram todas as pessoas ou seja as pessoas que criaram a própria aldeia e que eram os herdeiros da própria aldeira desapareceram completamente dali porque não foram metidos nem achados para nada foram escorraçados exatamente bom então o que é que acontece nós não queremos que isso volte a acontecer por isso é que nós queremos juntar-nos às pessoas nesse sentido não para lhes ensinar nada por um lado para aprender com eles a desenvolver projetos que sejam importantes para eles pronto é nesse sentido é que nós também não temos a ambição do repovoamento porque isso não é não é da nosso não é um assunto no qual nós podemos ter algum poder mas por exemplo prevemos nós estamos nas aldeias temos duas aldeias estamos instalados em duas aldeias estávamos primeiro numa agora temos noutra e este projeto novo é Broca e agora é uma aldeia que não tem ninguém tem três habitantes e agora neste projeto novo são 14 aldeias onde vamos ter centros de investigação permanentes ou seja vamos ter pessoas a trabalhar lá entre artistas e investigadores permanentes durante dois anos que é o desenvolvimento do projeto e esperemos que depois tenhamos apoio para poder continuar a desenvolver o projeto porque este projeto não tem fim portanto estes projetos têm um tempo que é um tempo de implementação e depois a seguir o objetivo é que eles continuem e isso aí vai criar uma dinâmica ou pretende criar uma dinâmica entre a população e as outras pessoas mas uma dinâmica que pretende ser continuada pelas próprias pessoas portanto nós não vamos para ficar eternamente vamos para tentar criar condições para que se criem dinâmicas dinâmicas dentro dessa área da área artística e científica e tu pensas levar ciência e arte para dentro de uma comunidade tão pequena para dentro destas comunidades tão pequenas é muito importante porque vai ajudar as outras pessoas porque vão partilhar o conhecimento com o saber ancestral que existe lá e estas pessoas têm que ter essa qualidade tem que ser a qualidade de poder estar receptivas a este conhecimento portanto elas não vão ensinar nada as pessoas pelo contrário porque os outros foram ensinar e eu ir a lhes ensinar e escorraçaram-nos como tu acabaste de dizer portanto é isso que nós pretendemos que não aconteça era só um e nós agradecemos a verdade é que me dá muita pena que o tempo se esteja acabando porque não sei há muitas coisas que como dizia ele me han tocado é como a comunidade quem lhe perguntou a comunidade se quer isso alguém lhe perguntou se queria isso como queria isso ou seja que os processos igual deveriam replantearse é que estamos buscando o fim antes do inicio então por boa vontade que tengamos estamos estabelecendo outras fronteras que vienen por os presupostos por cumplir determinadas coisas que vienen então é muito complicado mas eu como comunidade quando passam essas coisas me pergunto quem me perguntou a mim se eu quero participar em isto e se não participo não sei ou seja em que lado me pode encontrar dessa frontera e depois para terminar porque tenho aí umas pessoas que estão todos os rato diciéndome dois minutos um minuto queria darles as gracias muitas gracias a todas por estar aqui por compartilhar seguimos seguimos falando agora vamos a parar e volvemos outra vez a as 3 da tarde seguiremos conversando con o seminario con as fronteras e como me han dado o microfone só quero deixar uma questão para reflexionar com o café porque creemos que a resistência e a resílência são a mesma coisa e deveriam ser sempre resilientes o deixo para aqui e nos vemos esta tarde muitas graças até logo graças urso muito obrigado até já graças a Deus Obrigado.